Só aqui, pessoal, filhote de Netherland, Magpie, os famosos Magpie aí, né, que dão muito orgulho também para o nosso criatório. Olha só, machinho, filho do Magnus, com a nossa albina, maravilhosa. Eu quero mostrar esse detalhe para vocês. Olha só, gente, a carinha dele. De um lado branquinho, do outro rajadinho, né? Lindo machinho, lindo machinho, né? Hoje, aqui nesse vídeo, ele está com 22 dias, né? Quero levantar aqui para mostrar um pouquinho também da pelagem, né? Mostrar que ele... isso! Que ele é bem Magpie, bem marcado, né? É um lindo machinho de Netherland, pelagem Magpie.